E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez eu tô fazendo um vídeo muito interessante e muito pedido pra todos vocês que é um vídeo sobre resolução do CSGO Ei, você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa com cupom promocional DNXCSGO e você ganha 50 centavos só de usar o cupom e olha essas caixas aqui Por fora que você tem vários métodos de depósito de skins até mesmo criptomoeda e a cada depósito que você vai fazendo, você vai ganhando pontos pra utilizar dentro da fábrica Pra galera que tem um PC fraco, pra galera que tem um PC mais avançado tem muita gente que procura uma das melhores resoluções pra tá jogando aquele CSGO de uma maneira mais fácil de tá melhorando, tá evoluindo e sempre você busca, eu sei que você busca se você busca, comenta aí se você busca, porque eu buscaria, tá ligado? Quando eu comecei a jogar CSGO, eu sempre quis ser um dos melhores jogadores Eu sou o melhor Entendeu? Tipo assim, alcançar o global, que eu já fiz isso várias vezes, entendeu? E eu consegui alcançar o global, level 20, etc Mas isso foi pesquisando, entendeu? Basicamente, rapaziada, depois de muitas pesquisas eu descobri muitas coisas sobre o CSGO que talvez você não pode saber, então se você não sabe de muitas coisas acompanha o canal DNXCSGO se inscrevendo aí no canal porque tem muito, mas muito conteúdo mesmo que eu falo pra vocês sobre o conteúdo de CSGO, galera Tem muita gente que não conhece muitas coisas sobre o CS e eu venho passando E também vou deixar a playlist aqui no card, se eu lembrar, tá? De dicas, se você quiser tá evoluindo, etc Você pode tá evoluindo clicando nesse card daqui pra frente Mas vai na frente você clica, quando você terminar de ver esse vídeo aqui, tá bom? Vamos lá então, galera Hoje a gente vai falar sobre resolução Mas antes de tudo, o DNI anda pegando muitas skins de CSGO Skins baratas, skins caras Mas vai pra você ver, ó, peguei skins mais caras, skins baratas Como que o DNI tá fazendo isso, rapaziada? Tem vídeo no canal Se você nunca viu o canal do DNXCSGO, eu ensino aqui como ganhar skins de graça, tá rapaziada? Galera, vamos fazer o seguinte então Eu vou fazer, se esse vídeo tiver uma explosão de likes Se todo mundo deixar bastante like aí O que você vai fazer? Pra participar, você vai deixar muito like aí Tem que ser inscrito no canal Porque se você ganhar, você tem que receber Então você tem que estar inscrito no canal pra estar recebendo, tá? Você deixa o like aí, comenta AK-47 E por que que você merece ganhar essa AK-47, fechou, rapaziada? E aí você já vai estar participando aí pra vocês do sorteio, tá bom? Apareceu até aqui no chat aqui pra vocês acharem que não é servidor Tá vendo, ó, 517, casca de laranja E a casa de disruptora fantasma Tá bom, rapaziada? Galera, é o seguinte, família Temos aqui o nosso querido CSGO, né? Essa resolução aqui Vamos lá pra aba de resoluções agora, fechou? Muitos players, galera Pra que tenha PC fraco, utiliza a resolução 640x480 Às vezes nem sempre é a melhor opção Por que não é dele ser a resolução mais baixa E a resolução que tem mais chance de aumentar FPS? Sim, galera Eu tenho uma resposta pra isso E basicamente é o seguinte Como ela é uma resolução muito baixa Às vezes não tem a taxa de configuração do seu monitor E acaba isso pesando de alguma certa forma no seu computador Entendeu, rapaziada? Então vocês tem que tomar cuidado E selecionar, então, a melhor resolução Muitas pessoas, às vezes, têm PC fraco E utilizam essa resolução 640x480 O jogo fica muito borrado, etc E às vezes não fica tão liso Como talvez se o cara tentasse jogar na 800x600 Que talvez aumentaria mais o seu FPS Beleza, rapaziada? Lembrando também que nós temos uma resolução muito boa Que se chama 720x720 Aqui não tem ela Porque é uma resolução 16x10, tá, rapaziada? É uma resolução aqui, ó 720x720 Lembrando que também você tem que personalizar essa resolução Essa resolução não existe dentro do CSGO Você precisa personalizar ela no painel da NVIDIA Ou AMD, se você for, no seu caso, AMD, entendeu? Bom, galera, aí você pode personalizar E tem outra resolução também, família Outra resolução que eu acho interessante Que é a 640x640 É uma resolução que é baixa Que eleva o mesmo nível da resolução baixa Junto com uma resolução que é esticada E aumenta mesmo ainda o FPS Então você pode fazer o teste dessas resoluções Pra PC fraco, tá, rapaziada? Eu vou começar a falar pra vocês também Do pra galera que quer jogar um CS com PC Que tem um PC melhor, etc, entendeu? Primeira coisa, galera Se você quer evoluir dentro do CSGO Sinceramente, sinceramente Tem muita gente que joga 16x9 Ah, Daniel, eu já vi pro player jogando 16x9 Tudo bem, acontece Isso é costume Mas a taxa do CSGO Uma planilha que tem no CSGO Vamos pôr assim Que de pessoas A maioria, vamos pôr mais de 70% das pessoas Utilizam 4x3 Ou 16x10 Que continua sendo uma resolução esticada Entendeu? Hoje eu atualmente jogo com essa resolução 1280x1080 Que é uma resolução esticada, galera É uma resolução esticada Os bonecos Deixa eu ver se eu encontro aquele cara aqui Ele já saiu Não dá pra ver Mas é uma resolução esticada Que aumenta o FPS meu, galera Deixa eu ver quantos FPS Que a gente tá aqui agora atualmente Nós estamos com 300 FPS E nós estamos gravando, galera Isso que é o 300, 300 e pouco É uma resolução que é esticada É isso que você precisa encontrar Pra fazer a resolução ideal Resolução que não é nem leve E nem pesada É uma resolução ideal Que aumenta o seu FPS Que deixa o seu FPS bem estável E ainda deixa o jogo bonito Um pouquinho de cada coisa Entendeu, rapaziada? É nisso que vocês tem que focar E buscar pra ter o melhor desempenho Dentro do CSGO Fechou, galera? Então vamos lá, então Vou passar pra vocês uma resolução aqui Que eu gosto muito Que é a resolução 1152x864 Que é uma resolução que é muito utilizada É uma resolução leve Pra você que tem PC forte E fraca ao mesmo tempo E também temos a resolução 1024x168 Que é o padrão Que a galera usa bastante ela Mas se você usa 1024 Costuma valer a pena Você usar 1280x960 Eu vou até aplicar ela aqui Porque vocês vão ver Que ela é uma resolução muito boa também É uma resolução que basicamente Aumenta um pouco do seu FPS, tá? E por incrível que pareça Essa é uma resolução muito usada Pelos ProPlays E olha que resolução gostosa, mano Essa resolução é muito boa E ela é fácil de utilizar Mano, olha pra você ver, galera Ela é uma resolução muito boazinha, galera E eu particularmente Vou fazer um vídeo com ela, tá? Brevemente eu acho que vou fazer um vídeo com ela, tá, galera? Se eu não me engano Eu acho que vou fazer um vídeo com ela Porque é uma resolução muito gostosinha De jogar, ó Aumenta FPS Gostei, cara Vou fazer um videozinho com ela aqui Olha que resolução Essa resolução até o Simple usa, galera Pra quem não sabe É uma resolução top, mano Deixou o jogo mais leve, mano Sinceramente Deixou o jogo muito levinho, tá? Gostei, gostei, gostei Deixou mais... Tipo, não é o FPS às vezes, galera Às vezes é como que o jogo fica, entendeu, rapaziada? Vamos ver se o cara vai dar a cara aqui Pra gente matar ele Opa, não deu pra gente matar ele Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Caso vocês gostaram, deixa o like Se inscreva aí no canal, tá? É muito importante, galera Se inscreve aí no canal Pra acompanhar o canal do DNX Cessigo É um clique pra vocês Mas é um sonho que o DNX tem aí Então se você puder ajudar o DNX Fico aqui o meu grande abraço pra vocês E um beijo no coração dos senhores, tá bom? Vamos lá, então Valeu, falou Espero vocês no próximo vídeo